Just make it very clear, né? Então, make it clear é a expressão pra, tipo, deixar muito claro, deixar, tipo, cristalino, então, ó, né? Só deixa isso claro. I expect them, I expect them, e é esse verbo, gente, expect, que significa consider obligatory, né? Quando você, obligatory, quando você espera algo de alguém, né? Você considera uma obrigação daquela pessoa fazer aquilo, né? Então, you expect, né? Então, I expect them, então, eu espero que eles, né? Eu vejo como obrigação deles, to afford you, e aí, gente, aqui nesse contexto, afford é to be able to provide, que é, vamos dizer assim, ser capaz de dar algo a alguém, tá? E aqui, nesse caso, ó, the deference, deference, a gente já vai ver o que é deference, mas ele espera que a trupe ali do circo, né, ou as pessoas, deem, sejam capazes de dar a deference, né, pro Philip, que é, vamos botar aqui, deference, respect, respect, mesma coisa que respeito, né, respect, deference. Então, ó, eu considero obrigatório, né, expect them, to afford you, né, que eles te, sejam capazes de te dar, né, all the deference, então, todo o respeito you deserve, que você merece. Então, deixa bem claro que eu espero, né, eu considero obrigação deles, que eles te respeitem, né, and that they should be nice to you anyway, e que eles deveriam ser legais com você, de qualquer forma, né, então, tipo, de qualquer jeito, independente das circunstâncias, eles devem ser legais com você, né, e eles simplesmente pegam e saem, né, foda-se. E ali atrás estavam os freaks, né, porque eles chamavam de freaks, né, a De Janeiro colocou bancar algo, a Ford também pode ser no sentido monetário, de bancar algo, de, né, a Ford a car, vamos colocar aqui, a Ford pode ser também be able to pay, né, então, vamos dizer assim, a Ford a car, pode ser usado nesse sentido, mas também pode ser usado no ser capaz de prover num sentido mais figurado, né, prover um sentimento, prover alguma coisa pra alguém, né, prover uma ferramenta, alguma coisa assim, ok?